Olá, eu sou Ricardo Brasil, sou psicólogo, professor e membro do Fórum sobre Medicalização desde o início, desde o final da passagem de 2010 para 2011, quando eu morava ainda em São Paulo e a minha chegada no Fórum, eu fui puxado pelo Fórum, muito por conta da minha inserção no Grupo Interinstitucional Queixo Escolar, o GIC. Então, desde aquele momento, as discussões que o Fórum levanta já me interessam muito, também por conta dos desdobramentos da minha formação, da minha participação nas discussões da psicologia escolar e aí, enfim, isso lá em São Paulo. Aqui em Salvador, que eu venho morar em 2016, foi em janeiro de 2016, daí eu fui acolhido pelo Núcleo Bahia, eu era do Núcleo Metropolitano de São Paulo e, a partir de 2016, passei a integrar o Núcleo Bahia do Fórum. Muito legal pensar os eventos, os seminários, fazer essa memória, recuperar esse tempo aqui. Lembrar também de algumas pessoas que são alunas e alunos que eu acompanho no curso de psicologia de uma instituição em que eu trabalho, que também se sentiram e foram puxados e puxadas pelas discussões que a gente tem feito, tanto nas reuniões do Núcleo quanto nos eventos, nos seminários, enfim. Gente, a vida está bem puxada e até por isso a minha demora de mandar o vídeo aqui para vocês, mas no meio dessa puxação toda a gente vai se encontrando e as afetações continuam produzindo potências e luzes para a vida que a gente quer construir, antimedicalizada, desmedicalizada. Então é isso. Viva o Fórum, parabéns pelos 10 anos de existência.